José Fátima, estou aqui agora no hospital de novo, tomando soro, mandou um pedaço de iria, não sei se é ela, está doendo e passado injeção, soro, tomando aqui para aliviar a dor, estou preciso fazer a cirurgia. Então, estou sendo bem atendido aqui pela equipe médica do hospital, a Imacuada Conceição, Eduardo também, que atendeu legal aqui o diretor, todas as enfermeiras, as meninas que são mistas, que tem a ficha, show de bola agora, toda vez que venham aqui. Então, agradecer a todos vocês aí, que o hospital agora melhorou mais um pouco a vista do que estava. Então, estou aqui, olha, vou aumentar todos os meus filhos. Vamos tentar o sono aqui, olha. Beleza, fui para os próximos vídeos.